Música Fala irmãos jurascos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou fazer um review de um filme É a primeira vez que eu faço um review de um filme Se vocês gostarem eu faço mais de outros filmes Mas bom, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não está inscrito Ative o sininho, porque hoje eu vou fazer um review do filme Projeto Dinossauro, sim, lançado eu acho que em 2013 É um filme bacana até, eu vou dar minha opinião Eu estou gravando esse vídeo na hora da edição Eu espero que vocês gostem do review Se gostarem do review, deixem nos comentários Não esqueçam de nos seguir na roxinha e no Instagram Estão passando aqui em cima, está na descrição Mas bom, não vai enrolar mais, bora pro review logo de uma vez Então, bora! Tudo começa com as duas pessoas acham uma mochila Depois disso corta por um tal de noticiário Falando sobre o Monkele Mende Que é uma lenda lá da África E está falando que ele anda sendo muito avistado Estão achando até que ele existe É daí um tal de grupo chamado Projeto Dinossauro Que é ir para esse lugar para investigar Para a África E eles estão indo Só que nisso, o filho do cara que está indo Ele quer ir junto Mas o cara não quer deixar Nisso, ele vai escondido No helicóptero Eles vão de helicóptero para a África Só que o problema é que Do nada, o garoto avista Répteis voadores Sim, que atacam o helicóptero O helicóptero cai e explode E restam algumas pessoas sobreviventes Os pilotos e algumas pessoas morrem nisso Só que daí o povo encontra Uma espécie de tribo Onde só tem cabanas Tudo destruídas E não tem ninguém Pelo que parece, houve uma batalha ali Podemos se dizer O garoto, ele levou alguns equipamentos lá E ele plantou lá os equipamentos Colocou algumas câmeras E nisso, as câmeras funcionam de noite Elas tem visão noturna E só funcionam com movimento Nisso, do nada, eles vão deitar Eles comem lá, enchem o bucho E do nada, uma das câmeras liga E eles começam a ouvir alguns sons Qual é o problema? Esses sons vêm dos mesmos Coisas lá que derrubaram eles E a gente descobre que é uma espécie De morfodon modificado Como se diz assim Evoluído Ou mutante Porque o bicho é feio pra um caramba Mas depois disso Eles conseguem entrar na cabana Os bichos E ataca duas pessoas E o resto consegue fugir Eles encontram lá uns barcos E vão a rio Isso depois amanhece E o garoto só fica gravando Isso é um chato O filme só tá acontecendo Por causa desse garoto O pai dele não gosta nada Do garoto Eles não tem uma relação boa A gente consegue ver isso no filme Só que daí Um das pessoas que está no barco Ele avista uma espécie de movimento Na floresta E o pessoal fica achando Que ele tá doido Sim E daí Ele anoitece E eles encontram Uma espécie de dinossauro E o garoto faz o que? Fica longe do dinossauro? Não Ele tenta Fazer amizade Com o dinossauro E o dinossauro Vomita na cara dele O que eu acho muito legal Só que depois Os dinossauros Eles nadam Depois amanhece E a mulher Que está na equipe Ela fala que eles Tem que sair de lá E o dinossauro Ele volta Na verdade Eles colocam Um tipo de equipamento No dinossauro Pra saberem Da onde eles estão vindo E a gente descobre Que eles estão vindo De uma espécie de caverna Assim E depois O amigo desse cara Que é o pai do garoto Ele quer ir até essa caverna Pra encher o bolso de grana Pra ele ficar reconhecido E o garoto também quer isso Só que o pai do garoto Não quer deixar Nisso o cara corta a corda E vai pra caverna Junto com o garoto E eles caem lá E a equipe vai atrás A equipe que está Com o pai do garoto Só que logo após Disso pessoal Eles começam a perceber Que tem movimentação Na água E do nada Aparece Um plesiosauro Ou elasmossauro Ou como eles chamam O mokele membe Já que a descrição dele Era de um saurópode Onde um Elasmossauro Ou plesiosauro Ou como eu chamar Réptil marinho Daí Uma dessas pessoas Fica gravando E o pai do garoto Tenta atrair O elasmossauro Ou o plesiosauro Lá pra perto E ele Ataca o barco Alguns sobrevivem Saem lá É Só que daí O cara Resgata o garoto E eles vão Pra uma trilha Ele sobe uma montanha lá Daí a equipe Vai atrás deles Sim O pai do garoto E o cara Vai lá Nisso o cara Fica falando Pro garoto Consertar lá Um equipamento Que ele tem Pra ele conseguir Se comunicar Com o mundo Só que nisso Que o garoto consegue O cara Joga ele Pro mundo Dos dinossauros Por isso que o nome Do filme Se chama Projeto Dinossauro Porque na África Pelo que parece Já que não é bem explorada Eles criaram isso De tipo Existir um outro mundo Isso que o garoto Caia esse outro mundo É O cara vai atrás É E o garoto Acha aquele dinossaurinho Lá Que ele tinha Feito amizade E o cara Vai atrás Dele Só que nisso Que ele vai atrás É Ele sai de perto Porque tem aqueles Morphodons Mutantes de novo Atacando o garoto Só que nisso Aparece o pai dele E um ajudante Lá Que tava só cuidando Dos equipamentos De filmagem Só que o cara Ele dá uma pira Na cabeça dele E ele vai atrás Dos bichos O problema Pessoal É que o cara Ele foi tão burro Que ele foi até Onde todos os bichos Estavam E óbvio Ele vira a janta Só que depois disso O pai do garoto E o garoto É O garoto Melhor dizendo Ele Ele e o pai dele Tipo Acontece um deslizamento De pé E o pai do garoto Fica meio que Numa montanha Ele tá quase escorregando E o garoto Tá lá Tentando ajudar ele E aquele cara Tá tentando Matar o pai dele Nisso O pai dele Se sacrifica E fala pro garoto Correr O garoto corre E ele encontra Aquele dinossaurinho Só que daí Pessoal O cara chega Até ele Sim Daí o cara Vai atacar ele Vai matar ele Com um pedaço De pau Só que daí O dinossaurinho Em vez de atacar O cara Ele joga Uma A baba dele No garoto E o garoto Isso salvou o garoto Porque Logo após disso Os pais Desse dinossaurinho Aparecem Atrás do cara E ele cheira Um garoto E o garoto Como está Com o cheiro Do filho Eles reconhecem Ele como se fosse O filhote Vamos dizer assim E eles atacam O cara E assim O garoto Tem chance De fugir E ele foge Nisso Ele pega Os equipamentos Colocam Tudo embaladinho Bem bonitinho Colocam Numa mochila E também Termina filmando Assim O mundo Dos dinossauros Vamos dizer assim E coloca Na mochila E daí Ele joga Numa espécie De cachoeira E nessa cachoeira Do nada A mochila Vai indo Vai indo Até o início Do filme Onde eles estão Falando Que a equipe Se perdeu Umas 3 semanas Sim Isso leva A teoria Que nesse mundo O horário Passa diferente Porque pelo parecer Só passaram 3 dias Sim Depois disso Quando as pessoas Finalmente vão ver A filmagem A filmagem Não funciona E assim Acaba Projeto Dinossauro Na minha opinião É um filme Bem interessante Porque ele Tipo Mostra Como se os dinossauros Ainda existissem Bem interessante Isso Gostei Pra caramba Disso Gostei Pra caramba Desse filme Também Eu amei Pra caramba Gostei Pra caramba Mesmo Em alguns momentos Tendo Coisas bobas Eu vou deixar Aqui o link Do filme Pra vocês Assistirem Aqui no card Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho Se gostaram do vídeo E se gostam do canal Seguem no Instagram E na roxinha Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Forte abraço Meu nome é João E eu sou membro De um dos irmãos Juraça Falou Tchau Tchau